Descrição de Guaraná em pó Chat GPT O Guaraná em pó é um produto derivado da planta de Guaraná, Paulinia cupana, uma trepadeira nativa da região amazônica, especialmente encontrada no Brasil. A planta é conhecida por suas sementes vermelhas escuras, que são tradicionalmente colhidas, torradas e moídas para produzir o pó de Guaraná. O Guaraná em pó é amplamente utilizado como um suplemento energético e estimulante natural devido à sua alta concentração de cafeína, teobromina e teofelina. A cafeína é o principal componente ativo e é conhecida por suas propriedades estimulantes, que podem proporcionar um aumento temporário na energia, foco mental e redução da fadiga. Além disso, o Guaraná em pó contém antioxidantes, como taninos e catequinas, que podem ajudar a combater os radicais livres no organismo, auxiliando na proteção das células contra danos oxidativos. Essas propriedades antioxidantes podem contribuir para benefícios à saúde quando o Guaraná em pó é consumido moderadamente. Muitas vezes o Guaraná em pó é incorporado em bebidas como sucos, chás e refrigerantes, além de ser utilizado em suplementos dietéticos e produtos energéticos. É importante notar que devido ao seu alto teor de cafeína, o consumo excessivo de Guaraná em pó pode causar efeitos colaterais como insônia, nervosismo, irritabilidade e palpitações, especialmente em pessoas sensíveis à cafeína. Antes de utilizar o Guaraná em pó ou qualquer outro suplemento, é aconselhável consultar um profissional de saúde, principalmente se você tiver alguma condição médica existente ou estiver tomando outros medicamentos, para garantir que seja seguro e adequado para o seu caso específico.